Descoberta da ciência. Medicina nutricional cria poderoso composto orgânico para controle da diabetes usando as sementes da uva o que aumenta a imunidade e é rico em vitamina C e E. Um composto 100% natural em forma de cápsulas. É a mais nova descoberta para o combate contra os perigos da diabetes e está devolvendo saúde e vitalidade para milhares de brasileiros que sofrem da doença. Diabetes é uma doença sorrateira. Ela é silenciosa mas causa um forte impacto negativo na qualidade de vida de uma pessoa. Aqui no Brasil, a diabetes tem sido uma verdadeira epidemia. Temos a quarta maior população diabética do mundo. O sistema de informações sobre mortalidade, sim, revelou que nos últimos seis anos o número de mortes por diabetes aumentou 12%. Segundo as informações divulgadas pelo próprio governo federal, nos últimos dez anos o número de brasileiros com diabetes cresceu 61,8%. Atualmente 8,9% de toda a população brasileira tem diabetes. São mais de 1,6 milhões de brasileiros sofrendo com os sintomas da diabetes. A doença não tem idade certa para se manifestar, ela pode atingir qualquer um. Mas ela se torna muito mais comum na faixa etária de 55 anos. O convívio com a doença é difícil em vários sentidos, pois muitas vezes tira o entusiasmo da pessoa com a vida. São homens e mulheres que desejam ardentemente ter mais saúde para desfrutarem melhor a companhia da família e os momentos que a melhor idade traz depois de uma vida de trabalho e dedicação. O tratamento da diabetes não é uma coisa fácil. Geralmente os tratamentos convencionais da medicina usam remédios que possuem uma composição química mais agressiva, além de terem um custo elevado na farmácia. Além disso, muitas vezes esses remédios não curam a doença de fato, pois existe uma grande cadeia industrial farmacéutica que lucra bilhões por ano com o sofrimento das pessoas. Mas a boa notícia é que existem outras fórmulas poderosas para tratar a doença, com composição 100% natural. Estudos científicos analisaram as propriedades terapêuticas de diversas plantas medicinais e sementes brasileiras, e descobriram uma combinação extremamente poderosa para o controle da diabetes. Um novo super composto 100% orgânico para o tratamento natural da diabetes e aumento da vitalidade. Substância extraída do caroço da uva impressiona por ser 4x mais potente. Baseado nessas novas descobertas da ciência, foi lançado no mercado brasileiro um composto natural feito das sementes da uva. Rico em resveriatrol e antioxidante, vitamina C e vitamina E. Além a presença de fibras solúveis no uva mais traz a sensação de saciedade por mais tempo, ajudando na perda de peso e também diminui a absorção de gordura dos alimentos consumidos. As fibras insolúveis, por sua vez, ajudam no trânsito intestinal. O nome do composto é uva max, e está transformando para melhor a vida de milhares de brasileiros diabéticos. A fórmula é ingerida através de pequenas cápsulas, que devem ser consumidas 2 vezes ao dia, de preferência uma antes do almoço e outra antes do jantar. O composto não é uma medicação, é totalmente seguro e aprovado pela Anvisa, e não é necessário ter receita médica para adquirí-lo. Não causa nenhum tipo de efeito colateral. Outro ponto muito positivo sobre o uva max é que o seu custo é bem pequeno quando comparado com os remédios mais pesados de diabetes. Essas características tornam o composto uva max bastante acessível a um número muito maior de pessoas que desejam controlar a diabetes e viverem melhor com mais saúde. Transformação na vida de um diabético descontrolado Os diabéticos que testaram o composto uva max aprovam o seu uso e estão recomendando para outros que sofrem do mesmo problema. É o caso do Jonas Oliveira, um gerente de loja de carros de 53 anos, diabético, que estava com colesterol alto e também acima do peso. Ele conta como era a sua vida antes de controlar a diabetes. Eu sentia uma sede absurda, que não passava nunca, não importasse quantos litros de água eu tomasse. Mesmo bebendo tanta água, a secura na boca era tão grande que até parecia estar em pleno deserto. Algumas vezes, os lábios ficavam até rachados. O tempo todo era aquela sensação de fome. Podia comer um animal inteiro no almoço, mas logo à tardinha parecia que o estômago continuava vazio. O cansaço era predominante, com uma sensação de estar carregando quilos de ferro fundido das costas. Sentia vontade de urinar constantemente, parecia que a minha bexiga era do tamanho da de um recém-nascido. Eram várias vezes indo ao banheiro, e inclusive isso acabava sendo motivo de insônia, levantando da cama a madrugada inteira para ir me aliviar. Qualquer pequeno machucado que eu fazia parecia ser a pior das feridas, porque demorava demais para cicatrizar, e por isso a dor incomodava por muito mais tempo. Comecei a ter os mais diversos tipos de infecções com frequência, o que deixava a minha saúde ainda mais vulnerável para doenças ainda piores. Percebi também que a minha visão estava ficando turva, e embaçada fiquei com medo até de ficar cego. Eu não conseguia controlar a minha diabetes, e por isso me sentia o tempo todo angustiado com medo de ter que amputar um braço ou uma perna a causa dessa doença. Perguntado sobre como tomou conhecimento do composto orgânico Uvamax, Jonas conta que um amigo próximo, que tinha pré-diabetes, havia lido um artigo na internet a respeito da nova fórmula e enviou o texto para ele. Um amigo meu da época que serviu o exército me falou pelo WhatsApp que tinha lido a respeito desse composto. Daí eu li o artigo que ele me mandou e resolvi testar o composto. Conta Jonas que então encomendou 5 potes de Uvamax para iniciar o tratamento de controle de diabetes. Ele conta que se surpreendeu muito com os resultados que vieram em algumas semanas, seguindo com a ingestão das cápsulas do composto Uvamax. Sentiu uma grande melhora na sua disposição, os sintomas da diabetes foram sendo controlados e a sua saúde foi ficando mais forte. Já no terceiro mês, sua vida estava totalmente transformada, tinha perdido peso e não sentia mais os sintomas da diabetes. Conta ele que ganhou um novo ânimo e fôlego para realizar seus objetivos e curtir a sua melhor idade. Jonas ainda faz um relato emocionado sobre a sua experiência com o Uvamax. Desde que comecei a usar o Uvamax minha vida mudou muito. Hoje estou com a diabetes sempre controlada, sem preocupação nenhuma, e tenho muito mais vitalidade para curtir o meu netinho de 2 anos. Consigo praticar esporte, ter uma vida bem ativa. Eu sei que não sou mais como aquele jovem rapaz que serviu o exército. Mas com a diabetes controlada, eu estou um homem de meia idade bem forte, e me sinto tão feliz com minha saúde quanto aquela época. E isso me ajuda a trabalhar mais produtivo, mais contente. Deu um novo ânimo na minha vida com o composto Uvamax. O gerente Jonas, de 53 anos, controlou seu diabetes em tempo recorde. Ao final do processo de 3 meses, seu índice glicêmico foi de 548 miligramas de glicose em jejum para impressionantes 98 miligramas de glicose em jejum. Quais são os ingredientes poderosos do composto orgânico Uvamax? Uvamax é um suplemento 100% natural à base das sementes da uva, composto de ingredientes naturais e antioxidantes que atuam no controle dos níveis de colesterol alto, hipertensão arterial e controla da diabetes, entupimento de veias e artérias, AVC e insuficiência arterial, fortalecendo a parede vascular e evitando o acúmulo de resíduos que podem causar obstrução. Tem nutrientes que ajudam a diminuir a formação de placas nas artérias, dessa forma consegue ajudar na saúde do coração e na melhoria da circulação do sangue. Além de proteger as células e destruir os radicais livres que tentam diminuir a imunidade e provocam danos à saúde. Uvamax tem fórmula natural e não apresenta efeitos colaterais. Além a presença de fibras solúveis no Uvamax traz a sensação de saciedade por mais tempo, ajudando na perda de peso e também diminui a absorção de gordura dos alimentos consumidos. As fibras insolúveis, por sua vez, ajudam no trânsito intestinal. Uvamax é aliado do seu corpo, seu diário traz muitos benefícios à sua saúde, Uvamax previne doenças cardíacas, mantendo seu coração saudável. Rico em vitamina e melhora a saúde ocular, controlando a fadiga dos olhos pelo efeito de computadores, televisão, ou pelas longas leituras. Onde encontrar o composto orgânico Uvamax, para adquirir e controlar a diabetes com saúde? O Uvamax é um produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e está sendo comercializada legalmente para todo o Brasil. Porém, o Uvamax não pode ser encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais. A empresa que produz o composto orgânico tem um estoque limitado. E por causa da alta procura pelo composto orgânico, só é possível comprá-lo através do site oficial do Uvamax. No site oficial, é possível comprar a quantidade de potes de cápsulas de composto que você tiver necessidade. Os potes são enviados diretamente para o endereço que você escolher, e a entrega é rápida. O pagamento é feito em um ambiente digital com segurança reforçada, de forma a deixar seus dados cadastrais 100% seguros. Além disso, a empresa que produz e distribui o Uvamax ainda oferece uma garantia incondicional de 30 dias. Caso o comprador não se sinta satisfeito, recebe todo o seu dinheiro de volta. Para conhecer agora o site oficial do Uvamax e começar a controlar a diabetes da maneira mais saudável, clique no botão abaixo e não perca mais tempo.